Estamos começando então uma palestra aqui na Pecaplo, Curitiba e todos Junto com a nossa majestosa plateia Temos aqui a galera que está começando a chegar no Facebook Está sendo transmitida em live Então a palestrinha que vai durar um pouquinho mais de uma hora E a gente vai se divertir em imagens 99% das fotos que somam então é nossa E vamos relembrar um pouquinho quem já foi, quem vai Dessa incrível experiência que está sendo para a gente Na quintal de casa do turismo Desvendar e levar a galera para conhecer um pouquinho o nosso litoral Massa? Então damos início a nossa palestra O caiaque como opção de lazer Ou como a gente também deu um segundo nome O caiaque no quintal de casa Então o primeiro Todo mundo já conhece, está o Luiz, o Guilherme comigo aqui Se não fossem eles eu não estaria aqui Então acho que o mais importante que a minha presença É a presença das duas grandes pessoas que estão aqui com a gente Mas quando a gente começou a quintal de casa Começamos a andar, a subir montanha As nossas primeiras expedições foram assim Na verdade o Guilherme era aluno lá da escola de música E daí teve uma aula que a gente pegou e ficou conversando sobre montanha Foi a última aula né Guilherme? A gente tinha uma apresentação pela frente mas a última aula a gente não tocou A gente só falou de passeio de montanha E até então o Guilherme veio Se aproximou e vamos montar a quintal de casa Eu estava viajando, conheci o Luiz e a quintal de casa aconteceu Então todos os passeios que aconteciam assim com a quintal Era vamos subir a montanha Val A gente subir a montanha, vamos fazer tal coisa E a gente foi esperando Até que chegou o momento do caiaque E a galera tem que fazer os caiaques, tem que fazer os caiaques Eu sabia que ia ser um grande desafio O maior desafio para nós do caiaque é transporte né Porque o equipamento a gente compra Nós estamos numa loja que tem um monte de caiaque que também tem aqui Mas o problema era transportar, como fazer A gente já tinha tido uma experiência com outra fila Sabia que fazer uma carreta era difícil Mas aconteceu que deu certo Mas primeiro fizemos uma viagem Nós três Ficamos dois dias no início Eu coloquei eles numa roubada Lá para uma travessão furada Eles olharam e disseram Eu não vou por eles Eu não vou por eles Eles deixaram ir na frente Só que era um furado que dependia Lá no lado do quartinho Lá no lado do seto Dependia que a maré viesse e enchesse Eu sabia que a linha enche Então eu fui em calinho No caiaque lá para frente Eles ficavam atrás E é claro que toda essa aventura Levou para eles o gosto Do caiaque E a gente Isso faz em um pouquinho mais Um pouquinho menos de dois anos atrás A gente em dois anos Hoje eu acredito que seja a única empresa operando o caiaque Com ecoturismo Aqui no sul do Brasil Dessa forma A gente tem vários amigos Que talvez até Tem gente assistindo a gente aí E trabalham Mas não dessa forma comercial Como a gente faz Né? Porque a que tal de casa Ela tem um lema Que é assim Sem fio Primeira pergunta Todo mundo que está na loja de caiaque Nesse momento Pode fazer a passeia de caiaque? Pode Inclusive o empreendedor Então assim A gente vê que além de tudo A gente dá acesso até para pessoas que não conseguem ir por uma montanha Mas o que que a gente busca no caiaque? Claro, além da navegação Além do contato com a água Com o mar Com o mar A gente procura o contato com a natureza Né? A gente procura se afastar Né? Para se encontrar E voltar E aquilo que a gente mais tem feito Né? Que é esse trabalho Então a gente tem toda essa possibilidade E a que tal de casa Começou Nessa parte de caiaque A gente foi E Mas um pouquinho antes disso Eu tinha uma Uma história assim Que foi O dia que deu O passo principal Para que a gente não Desse nisso Isso assim Experiência Né? A experiência é uma coisa que a gente Contra, né? E é necessário Que esteja no curso É o curso da minha mãe Aqui, olha E um O Mário Que é um mega meta Né? A gente ensinou Uma palestra Sobre como caiaque Para que não pudesse Né? Com o grupo Com o quintal de casa No setor de água Então é isso Eu mando aí Para que vocês Estão todos convidados Faço o aniversário Daqui a uma semana Para que vocês 34 quilômetros de escalada Montão bike A gente começou tudo junto, né? É... E 10 anos de caiaque Na verdade em 2010 Bem no comecinho Em 2010 Uma viagem Que não deu certo E aí vem a grande história Tinha uns caiaques de fibra Que a gente conhece E que são caiaques Aqueles que estão na praia Aqueles que a gente dá uma volta Todo mundo provavelmente Ia ter uma rotina Esses caiaques E tinha um amigo meu Que tinha dois caiaques O Marcelo Arruda Quem sabe está aí assistindo a gente E o Marcelo tinha esses dois caiaques A gente foi lá Buscou os caiaques Na casa da mãe dele E fomos dar uma volta Lá na empresa do Rio de Janeiro E eu falei assim Cara, dá para nós colocar Uma mochila em cima desses caiaques E dar uma viajada Né? Eu adaptei os caiaques De fibra Fiz uns furos Colocamos um sapo em cima Mas no final das contas A nossa viagem não saiu E eu voltei para casa E coloquei na internet E caiaque E aí que eu encontrei Os primeiros caiaques De plástico Antes dos Brutens Que são esses caiaques Que vêm na de cabo Tem uma outra marca brasileira Que já estava fabricando Esses caiaques de plástico De polipropileno Que também dava a possibilidade De carregar coisas atrás Então foi meio simples Eu usei um bidon desse daqui Certo? E também uma caixa dessas organizadoras E os caiaques Como a gente Pode observar Que eles estão ali Não coube aqui Para a gente trazer eles agora Mas tem um espaço Para quem entrou com a gente Tem um espaço de carga E com esse espaço de carga Eu comecei a fazer os passeios Então dava início aí ao caiaque E esse caiaque de exploração Porque a galera sempre pergunta para a gente Vocês vão pescar? Na verdade é assim ó A gente até pode pescar Não tem nada a custa Eu acho legal Mas a nossa maior brincadeira É ir conhecer Continuar o montanismo Continuar a exploração Que a gente já faz na terra E assim deu sim Então o início ao caiaque aí Eu sou empresário Sou sócio-fundador Junto com o Guilherme Luiz da Quintal de Casa Sou jornalista E sou guia da Quintal Galera que está aqui mais que sabe disso Então Essa palestra Ela vai Vai deixar assim Uma grande pergunta Aquela que não quer calar Né? É porque A gente aqui em Curitiba A gente vai ver no decorrer Nessa palestra Vocês vão me dar a resposta Ou vocês vão levar Essa pergunta pra vocês pra casa Porque Aqui em Curitiba Na loja de Capcom Onde é que o primeiro produto de venda Que está ali na porta Vocês podem observar Essa hora que vocês saírem É um caiaque Porque o caiaque Não Teve um guia Né? Será que vai ter esse guia? O que que acontece? Será que o Curitiba não gosta? Tem água? Será que é uma coisa que não está na nossa raiz? Que montanhista Já que é Nas montanhas estão botadas Cada vez mexendo gente Mas não temos muita gente praticando o caiaque Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso Nisso daí Mas também a gente vai querer Falar bastante das nossas atividades Das histórias que aconteceram Das roubadas Dos bons momentos Né? E principalmente De certa forma Provar Né? Que o caiaque é uma das melhores atividades Pra gente praticar Aqui em Curitiba E região do Curitiba Então o caiaque Ele surgiu Na Cruelândia Através dos índios Inuits É Eles usavam Claro pra pesca Caça Atrás de foca E tudo mais E os caiaques Eles eram feitos Com pele de foca Então eles faziam uma armação De madeira Né? E depois eles cobriam Com a pele de foca Tem mais uma foto Já colonida De um caiaque Já Uma foto mais recente Mas Mostrando como é que era Mais ou menos Feito uns caiaques Esses caiaques permitidos Aquele remo Esse remo Existe até hoje O pessoal Rema com esse tipo de remo Anda super bem Você vê as vezes A galera fazendo expedições longas Com o remo Sem a pá Né? Sem aquela parte amarela ali É mesmo um pedaço De madeira E é eficiente Eficiente É eficiente Ele é eficiente Ele é eficiente Enfim Porque ele não é tão pesado A remada não fica tão pesada Então assim Tem uma galera Que rema Inclusive esse estilo de remo Ele é vendido E incrivelmente Tem gente que vão ver Vocês que fazem expedições Grandes possivelmente Claro que agora É um pouquinho mais moderno A galera já foi lá Com a madeira Certo? Não tinha Mas na Preiland E você achar uma madeira densa Na Preiland Não é fato Os modelos que Que a gente hoje em dia Trabalha Conhece na verdade São esses modelos aqui Esse porcentão É um caiaque Como eu contei pra vocês Ele tem ali a parte de De carga ali atrás Com o saquinho ali Que tá levando É um caiaque seat on top Como os caiaques Que vendem aqui no Decathlon Todos os caiaques São esses aqui Um top aqui Ou seja Você tá com o corpo Pra fora do caiaque Né? É... Bem bacana Pro nosso ambiente Calor Né? Mesmo que caia em uma chuvinha Você com uma roupa Já se protege É um caiaque seguro Depois eu vou explicar um pouquinho Já como é que funciona Esse daqui Pra você cair E pular fora dele Porque também É questão assim As vezes cair É... Mais fácil Do que voltar Então esse caiaque É mais fácil É mais fácil Claro Você já Só é por ele Esse aqui é o caiaque Tem uma técnica específica Que exige um curso Pra você lidar com esse caiaque É... Então esse é o sítio A gente chama de simples Tudo é individual É... Já vou falando um pouquinho Pra vocês Onde é que são essas fotos Aqui Essa foto é lá Na Bahia de Guaratuba Nesse dia a Mônica tava presente Lembra Mônica? Lembra Mônica? É... O Fernando que tá na foto aí Amigo nosso biólogo Tava nessa... Nessa semana É... Tá aqui mesmo? É... Não, aqui é... É aqui a Antonina O Circuito Selvagem É... Aqui também um caiaque duplo Sítio on top Da mesma forma É... Lá na frente um caiaque simples Beleza? Aí nós estamos fazendo Uma travessia Que eu falei pra vocês Da Bahia Nesse circuito a gente faz Uma travessia De dois quilômetros e meio De Bahia E depois É... Entra num rio Segue pelo rio Com água cristalina E chega numa... Numa... Numa chacrinha Que é a chacrinha Da Irene do Celso Por sinal Quem, alguém tá assistindo aí Lembra dos famosos Bolinhos É... Cueca Virada Ela não gosta que fala Cueca Virada Ela dá outro nome Ela tem muito nome De Cueca Virada Tem outro nome É... 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 Orelha de gato É... Orelha de gato A Dona Irene não tá assistindo Com certeza No Facebook Porque ela tá lá Naquele matão Uma hora dessa Vendo os vagalumes E ouvindo as cigarras E... Mas... Ela chama assim Eu falei que era Pega a cara Afinal Então aqui O modelo que a gente também Conhece bastante Duplo Tem aqui na beitada A gente vem ali Aqui E aqui Um... Um... Carriache de modelo Duplo Pra três pessoas Né? Aqui a gente tá lá Em Bombinhas Por sinal Vamos nesse saldo Lá pra Bombinhas Fazer essa animada aqui Aqui tem uma... Uma criança Que a gente não sabe bem Quem que é, né mãe? É o meu filho Aqui é a minha sobrinha E aqui é a minha esposa Aqui um... Um... Cheio de água gelada Pra gente tomar Tava calor na praia E esse caiaque triplo Então assim Minha sobrinha Ela tava ajudando a remar Meu filho não tava remando Então a gente consegue Colocar três pessoas Ali na frente tava levando Um equipamento, né? Alguma coisa E atrás... Então assim Vocês vejam o poder Que carga num caiaque desse, né? Tão simples Que pequeno, né? E esse caiaque duplo Que a gente tem lá Ele é um pouquinho menor Que esse oceano Esse banco extra Ele é adaptado Esse banco extra Ele é adaptado Esse banco extra Ele é adaptado Esse banco extra Na verdade Os bancos que a gente usa É esse daqui E esse daqui, ó Fica sempre um pão longo de perna Então coloca esse daí O que é legal Porque tem a opção De levar clientas pequenas É super legal Ele tava ali, né? De Marajá Porque imagina Ele tava calor Não tava sol Ele colocou a... A canga É pra mim E ficou ali Então tem uma foto Que ficou bacana Assim, gente, ó Aqui a gente começa a ver A possibilidade Foi outra coisa Que veio junto Que foram as velas Muito legal É... A gente hoje Tem a possibilidade De remar E velejar Que é uma coisa Show de bola Você vai até o vento Remando Abre a vela E vai embora Então aqui foi uma... Uma volta na Ilha do Mel É... Uma das voltas Que a gente deu Aqui tá o Forte A Fortaleza Lá da Ilha, né? É... Esse é um momento Bem tranquilo Da volta da Ilha do Mel Que é um desafio Digamos assim, nível nacional Já É... A Ilha do Mel A volta dela Não é totalmente difícil Mas tem um trecho Bastante difícil E arriscado Você sabe? Você tem que colocar ali Bastante... Vontade Pra lidar com ela E nas duas vezes Que a gente fez A gente pegou... É... A gente não... Não chama de onda Vaga Uma de dois metros E meio de outra De dois metros Era incrível Assim, a vaga subia A vaga não estoura Ela subia lá em cima E a gente olhava lá embaixo Assim, ó Pra gente baixar E muitas vezes Eu e o companheiro A gente já não se via Sabe? Se ficasse com a vaga no meio E de repente Você vinha lá em cima Ele já baixava E a gente conseguiu fazer Essas duas travessias Foi muito na sorte A segunda foi Bem mais sofrida Na segunda Um amigo nosso Que não tinha experiência Na verdade Assim, ele queimou A largada Porque ele foi afobado Ele... Chegou Rolando na praia Junto com o caiaque E umas coisas Ele assim, ó Ele foi literalmente Jogado pra fora Da... Da... Da terra Mas assim É... Mostrou pra gente Quanto... Quanto respeitoso É essa... Essa volta, né? No Brasil a gente tem Mais de duas ilhas Que são bem legais Pra colocá-las Como desafios nacionais Que é a Ilha Bela Considerada a mais difícil Porque ela tem um postão De 18km de pedra Que você não tem onde parar E a parte aberta do mar Que estoura muita onda Então assim São 18km E vocês imaginem que 18km dá quase Como numa tuba Até quatro barras Que você não pode parar Não tem como descansar Com comprometimento Essa Ilha Bela E a outra Ilha Grande Mas tanto uma como a outra Tem a parte Guardada Delas, né? Que custódia tem de Praquitão de casa Pra ser parceiro lá E são bem bacanas De Ilha da volta E a outra Ilha também Ele é de florida Da mesma forma que eu escolhi Nessa volta toda aí Mas Ilha Bela Ilha Grande Ilha do Rio E ela também tem os Do sol do caiaque assim Com outros desafios Ilha de Porto Bela O que faz? Ilha de Porto Bela A gente faz Tem que ter um sinal Falta aí Mas Ilha de Porto Bela É pequena Tranquilasso E a Ilha de Porto Bela A gente faz ela Uma hora assim Essas aí já vão A Ilha do Mel 20km em um dia Ilha Bela 40km em dois dias Ilha Grande Eu acho que dá Uns 70km Duas a três noites Três a quatro dias Daí aqui mais um exemplo De vela Também remando em Antunina Lá atrás ficou A Serra da Prata Do Né Ali está passando A BR 277 ali Morro Inglês Aqui tem um amigo meu Ivanir E ele está usando Outro modelo de velas Que é o Vela Morcega Ele está usando Uma Uma Um balão Que ele fez Com uma bola de barraca Então assim Tudo no caiaque Na verdade é um pouco de improviso Hoje vai chegando Cada vez mais né Thiago Vai chegando equipamento Mas muitas vezes Que veio Veio improvisando Né E essa vela É uma coisa de improviso Assim mas está funcionando Super bem Ele não está remando mais O carrego dele está guardado Ali ó Ele tinha o leime No caiaque dele E na verdade Parece que nós estamos Em plena competição A gente fez uma regata Lá naquele trecho Entre a ilha do Teixeira E a ilha do Parvo Nós estamos exatamente Naquele trecho Então a gente fez Uma competiçãozinha Entre a gente E quem falou nada Não fui mais dar uma competição E aqui um visualzinho Que tem assim De como é que é Quando você está no caiaque E está com a vela Eu acho bem bonito É bem Ainda mais esse dia Foi essa uma volta Lá na Canto Grande Saindo da Praia da Conceição Indo para a Praia dos Simbros É uma volta feita bem rápida Assim com vela Com vento Com condição boa E no momento lindo Que era o pôr do sol Então foi Eu acho que fiz em duas horas Dessa volta E nesse dia Foi o mais rápido Bonita foto Para a gente sentir Como que é a brincadeira Porque de repente A gente esqueceu Do Remo Então está ali Do Avalide Está ali Os nossos cabos Esticados ali Já o Remo Está funcionando De quase como uma Wind Surf Travando Para que eu possa pegar Um vento de través Que o vento é quase de través Com vocês Bom E o outro modelo De caiaque Até por sinal O caiaque que a gente trouxe Que é o caiaque da Quintal São os caiaques oceanos São caiaques Que agora chegaram No Brasil Importados Porque O que acontece É assim A gente tem duas fábricas No Brasil Que a Opio E a Yps Que fabricam Um caiaque de fibra Mas o caiaque de fibra Ele é veloz Ele é rápido Mas para nossas águas Ele é muito Quanto Delicado Por quê? Porque a fibra quebra Rapidamente Também se conserta Mais fácil A fibra Do que o plástico Mas a gente esperava Que os caiaques de plástico oceanos Chegassem E esse caiaque A gente foi buscar Lá no Chile Fomos lá de carro Dobramos ele É um caiaque americano Da Wilderness System Um tsunami Em 140 E logo depois Que a gente trouxe Em Santa Catarina Começaram a trazer Caiaques também Qual que é O pensamento Quando eu entrei Nesse caiaque Eu me arrependi Um pouquinho Eu pensei Puxa Mas eu quero Contar São caiaques São caiaques Que nos dão mais liberdade Sabe? A vela A perna O corpo O sol Tudo isso daí É muito mais fácil De lidar Muito mais prazeroso Esse caiaque É um caiaque Que você entra nele Exatamente Como o pé Entra no sapato E o último O teu pé Ele fica lá Que nem tipo um pedinho Assim Então assim Você não se mexe E você tem que se acostumar Muito com aquela Resiliência do corpo De certa forma O tomador Que você vai começando A sentir E vai começando A se acostumar Esse é um caiaque Extremamente Confortável Olha a cadeira Dele Ele é mega top É um top São de linha Mas mesmo assim Ele é um caiaque Que te coloca Numa posição Bastante Desconfortável Porém É que nem o pessoal Da escalada Que te coloca Eles bem apertados Pra escalar Quando a gente coloca O nosso corpo nele Ele nos dá Bastante performance Então ele é um caiaque Que bom Quem já passeou Com a pintura de casa Sabe que esse caiaque Eu vou Volto nele Então a média dele De velocidade É mais ou menos 7, 7,5km por hora Enquanto os caiaques De autóquio vão andar Em 4,5km Ele consegue andar 2km a mais Fazendo a mesma força Fora isso daí A hidrodinâmica Tem que dizer Por causa Da hidrodinâmica Do desenho dele Do corte Do quando a gente Entra na água Ele consegue ser mais Que nosso E uma outra situação Que tem Até hoje A gente vai estar conversando Por exemplo Com o Guilherme E o Guilherme Falou assim A próxima Eu quero ir no teu caiaque Beleza Quando a gente entra A sensação que tem É que você vai virar A galera lá do Clube Náutico Que faz parte lá Como é que é Tiago Tem sempre uma Para o cara chegar no Olímpico Ele passa por 2, 3 estágios Vai passando Vai se acostumando Vai se acostumando O ponto de equilíbrio Ah tá E a cor que vai indo Ele vai estreitando Você vai pegando Uma melhor autonomia Mas você tem Que realmente Estar com o controle definido Aquele caiaque Que a gente ganhou As duas medidas Tem medalha de ouro Que o cara vai Quem acha o ideado É esse daí E tem aquele outro Que faz assim É o tamanho do corpo Cara Ele é mentido O tamanho do corpo Eu acho que é 40 depois É o tamanho do corpo É o tamanho do corpo Eu vi no off Aquele cara Que usa a brincadeira de moda Sabe o que fez O Big Brother Agora ele esqueceu o nome dele Alguém aí Antes Fernando É o trabalho do Fernando Que é muito show de bola Aquele cara é de 10 né Eu vi ele indo com um caiaque Desse daí na Amazônia Ele chegou numa tribo Provavelmente todo mundo Já deve ter Também assistido esse episódio Ele chega numa tribo Deem 10 caiaquinhos Para os índias Que estão acostumados Com as canoinhas E os índias sofrem Para ficar equilibrados No equilíbrio E os índios estão mega acostumados Com a canoa E outra coisa Dá uma canoa Para cada um de nós Falar para a gente ficar de pé Não fica equilíbrio Né Mario? Não fica equilíbrio Então assim tudo É uma questão de equilíbrio É claro que esse daqui Já tira o equilíbrio Que já tira o equilíbrio Mas que o tempo sempre Né? Beleza? Aqui embaixo Nós estamos lá em Paraty Na verdade aqui não sou eu É Chiquinho e Lincey aqui Como o caiaque lá da Eclipse Do Christian Fuchs Aqui de nosso Lá de Atibaia E ele emprestou esse caiaque De mandar uma volta E ele chama assim de Galaxão De Galax Né? Quem conhece do Galaxão Né? Olha o tamanho desse caiaque Esse caiaque Ele tem 5 metros e 40 Alguma coisa por aí Ele é gigante Pra vocês manobrarem isso daqui É Então ele tem leme Mas mesmo assim com o leme É bem difícil A gente subiu um rio Lá em Paraty com ele Nossa Quase que tinha que ir Pra frente da Ré Sabe? Fazer as curvas Mas é o mega caiaque Ele fabrica Que é show de bola De fibra né? E aqui em cima Já um outro modelinho Né? Já também um pouquinho Mais simples Em relação a A O acento Hã? 5 metros e meio 5 metros e meio Mas é um caiaque Carrega muita coisa Esse caiaque mesmo Que a gente tem aqui Então a gente tem aqui Vou mostrar um pouquinho Pra vocês aqui Esses compartimentos Estanque Certo? Aqui Você pode observar Que dá quase duas mochilas Pra colocar nas costas Então imagine quanta coisa Não cabe aqui Aqui é mais outra mochila Olha Toda essa frente aqui Ele coloca a coisa Né? Eu tava um pouco acostumado Com colocar tudo aqui Olha Então o que que acontece Se alguém tá assistindo Algum amigo mostra Do caiaque Vai vir um pouquinho Que eu sempre falei Eu saia com isso daqui Do caiaque Com todas as minhas coisas É... Barraca Tudo que eu precisava Tava aqui dentro Né? Colocava lá no campo Aqui já não No caiaque A gente tem que ajeitar elas Como se fosse mochila E o vento É... E o vento incrível, né? O vento... Se você tiver de boné O vento te segura É... Em algumas situações Que a gente chamou Dentro da vela Se você abrir um guarda-chuva Um caiaque Por sinal Sempre que pode passear de caiaque Leve um guarda-chuva Que é muito bom A gente pensa assim O guarda-chuva serve pro sol Pra chuva E pro vento também Se você segurar um guarda-chuva aqui O caiaque anda O caiaque é muito leve A aderência dele O arrasto dele é muito suave Então qualquer coisa faz ele Sabe? Então tem foto assim De pessoal segurando o guarda-chuva E... Três utilidades Sol, vento e chuva Guarda-sol nesse barco Guarda-sol nesse barco Agora desenvolveram uma outra vela Muito bacana Que tá vendendo aí Que é uma vela Ela é uma vela de... De nylon Ela é boa pra caiaque oceânica Se você coloca ela aqui Ela infla Só que ela só funciona daí Com o vento de popa, né? Que é o vento que vem de trás Aqui no caiaque A gente começa a entender um pouquinho Da... Como é que fala assim Da... Da navegação, né? Essa é uma embarcação Natural A gente tem a popa pela trás E a porta Aqui na frente Né? A cabine Certo? E eu até não coloquei o negócio aqui Ó Vou colocar ele pra... Fazer aquela... Moral E olha só Um GPS Um barômetro e tudo mais Aqui é um computador de bordo super legal Ele fica aqui nesse caiaque Já tem quando vai chover Incrível São coisinhas bem pequenas assim Mas que a gente se diverte muito com isso daí, né? Depois eu vou explicar como é que aconteceu toda a... Pra gente descobrir os lugares Que talvez há 20 anos atrás Não fosse tão fácil isso acontecer E aqui a gente tem mais dois modelinhos Que... Um é o caiaque de surfe É que ele tem pequenininho ali Tá começando a pegar uma... Uma moda agora de fazer surfe com caiaque Ele é muito legal Ele desliza É... Ele é tão... Digamos assim... Tão divertido Quanto... Quanto a prancha Então a galera pula Vocês veem isso na internet, né? Quando pula Vira de pós, né? Dá cabalhota Dá mortal Com ele é muito legal E... Então é esse caiaque aqui Em cima E aqui embaixo É um caiaque de corredeira Onde é que a gente também chama ele de águas brancas Esse caiaque de corredeira Quando a gente fala em caiaque É uma outra modalidade Que é de descer rios, né? Como a gente fala água branca Porque tem aquela coisa da esporte Que se chama água branca É um esporte que exige... Assim... A atividade de descer um rio Ela é muito mais comprometedora Muito perigosa Exige que a técnica tua Esteja extremamente apurada É mais ou menos Aquele negócio do cara Que pula de paraquedas De avião E daí o cara vai lá E se joga de montanha E aí fala assim Esse cara tem que ter Pelo menos uns 1.500 saltos de avião Para pensar em pular da montanha E para usar aquela roupa Que é wing suite Ele tem que ter mais 5.000 saltos Então é mais ou menos assim É um... É exigente Tem esse caiaque Que a gente chama aqui A travessia, né? Tem pessoas que nunca fizeram travessia Já fizeram direto da corredeira Aqui na nossa região Não tem tantos lugares Para a gente descer Mas... Estão começando a surgir os lugares De Bajim Tem uma escola lá O Rio Cachoeira Que a gente desce de rápido Com a capital de casa Um lugar bacana E outros que estão vivos, né? É... A galera está descobrindo É claro que também O equipamento Está chegando agora As possibilidades Esse por sinal aqui, ó Eu sei que esse daqui Foi usado num curso em Curitiba Esse aqui é um Jackson Um caiaque super top Que está rodando já por aí, né? Está chegando Estão vindo Estão... Fortalecendo o nosso esporte Então aqui temos o Remo Vou mostrar pra vocês aqui o... Olha lá É... Costumo... Costumamos falar que o Remo Ele é um dos... Ele é tão importante quanto o caiaque, né? Por isso que a gente fala mesmo assim Como dar uma remada, né? E... Então, assim... É... Esse equipamento O escondeiro Do formato Do material feito Ele é tão estudável Ele evolui tanto quanto o caiaque Porque a gente sem o Remo Não é nada Se eu... Eu ficar com esse negócio aqui, ó No mar E esse Remo Eu me viro Se eu ficar só com o caiaque No mar Vai ser complicado Entende? Eu vou... Eu vou penar muito mais Então o Remo Ele é um negócio assim Bastante... É... Que a gente Dá... Dá valor pra ele Conforme passa o tempo, né? Porque... Às vezes a galera não é Compra o caiaque E fala lá O Remo que vier pra mim tá bom Esse aqui já é um Remo Dessa marca Verna É uma marca bem... Conhecida... É importado, né? Ele tem as regulagens aqui, ó É... Que você vai fazer Aí você pergunta Mas por que é regulagem, né? Às vezes num tiro de vento Você tá rimando aqui, ó Né? Olha só Eu cortei o vento aqui, ó Eu remei embaixo Da mesma forma Ele vem cortando o vento, entende? E assim vai Se você usa ele numa... No ângulo normal Você não precisa virar o braço Não tem... Tem medo Então... Não tô fazendo todo esse trabalho É um monte de boicinha que tem aqui Ele é composto de duas partes Que é o eixo Certo? E as pás, né? Bem parecido Como se fosse mesmo uma pá de... De tirar, né? De cortar E... De tirar, né? De tirar, né? De tirar, né? De tirar, né? Que era simplesmente um pedaço, né? Daí foram se fazendo Esse é um estilo Amundsen São vários modelos de parque assim Mas tá aqui a... A nossa principal ferramenta Nos nossos caiaques Nos nossos passeios A gente costuma a dedicar É... Quase uma horinha Que a gente faz um minicurso Falando sobre a remada Falando sobre a remada De ângulo baixo, né? Falando sobre a remada De ângulo alto Quais são as diferenças Dessa remada Técnicas Por exemplo assim Eu tô... Tô... Puxando com esse braço Com esse... Né? Então são várias coisinhas Que a gente vai lidando Porque a técnica em si Tá no mesmo Né? Pouca coisa de corpo De equilíbrio Às vezes de jogadinha Que existe Mas tá muito aqui Na movimentação Desse... Desse instrumento de trabalho Do caiaque Daí a gente vai ter agora aqui Um segundo Importante Seria já na fase de segurança Aqui são os coletes Né? Temos um coletão ali também Que tá guardado É super importante O uso desse equipamento As vezes a pessoa fala assim Ah mas eu sei nadar Você pode saber nadar Fique à vontade Mas na hora que você cai na água Se você tiver um colete A tua facilidade O teu domínio Com a volta E também eu posso precisar Ajudar alguém O teu desgaste vai ser muito menor Sem ser por outros fatores Que de repente Possam te levar pra água Que você não imagina Né? O colete realmente salva vidas Então é um instrumento assim bem... Um equipamento bem justo De nunca sair do corpo As vezes fala assim Ah tá calor Quero ficar assim com o colete Melhor ficar com o colete Então Vou falar um pouquinho Dessa situação Do melhor Do medo Do vai ou não vai Aqui é uma foto Lá em Paraty Saindo do saco De uma manguaca Um temporalzão Danado Que a gente pegou E aí vem as perguntas Né? O caiaque é uma atividade segura? Garanto pra vocês Porque a policia É uma atividade Um esporte assim Extremamente seguro É... Não tem o que temer Não tem aonde a gente vá Quando a gente vai levar o pessoal A gente fala assim Nossa mas eu tô numa adrenalina Eu tô numa ansiedade Porque eu não sei Daí a gente pergunta né? A galera lembra Qual que é a tua expectativa Hoje na minha expectativa É não cair É ficar em cima do caiaque Não... Por mais que você caia na água Você vai voltar O caiaque é uma coisa Muito sossegado Não tem dinheiro né? A gente considera assim Que as questões climáticas Por isso que eu coloquei essa foto aqui É o que mais nos... De certa forma assim Mais nos assustes É... 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 Sai da onde? Sai de Antonina É... É... Então é assim ó... O caiaque Quem até já já... Talvez o pessoal já que participou de remadas Onde a gente pegou o mar grosso Esses caiaques eles são estáveis Então assim diferente de um barco pesado e estáveis Eles são estáveis Então ele vai subir Vai descer a onda É claro que um pouquinho de jeito É... Como a gente fala Vai negociar né? Se você tiver condição de se abrigar Você vai se abrigar Então você vai parar perto da costa Né? O vento vai vir Eu peguei agora Estava há 2 semanas atrás Eu pensei que o vento De uma tempestade Muito pior que essa daí E eu aguentei Eu queria ver até onde aguentava Meio tranquilo Passou vento forte Ao mesmo tempo Estava o pessoal Os pescadores saindo super assustados Até eles não acreditavam Que eu fiquei no mar Por quê? Porque a gente é menor É mais fácil de uma... De uma... De uma embarcação que começa pequenininha Ficar fazendo assim no mar Né? Vocês veem que assim Sabe que pra você atravessar o oceano É muito mais seguro que um peleiro Uma lancha né? Pelo próprio formato dele Quanto menor mais vai descer e pular a onda Então assim por aí vai É... Aguenta-se firmemente uma rajada De 60 a 70 km ali numa boa Diferente de um barco De uma voadeira Que vai sofrer muito mais Então é uma coisa Agora assim Estamos falando de um caiaque de travessia De plástico Não estamos falando de um caiaque por exemplo Flávio Se você tem um momento Que você tem de pular com um caiaque Flávio Aí você vai voar quase como uma bichinha Né? Então são condições Aqui no Paraná A gente tem essa... Hã? 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 Então é isso daí É... Então esses tempos a gente pegou uma situação Vocês devem contar de roubada né? Acho que... Tu nunca quer ouvir uma roubadinha né? Ou outra né? E a gente pegou um temporal Bom, Beli A gente foi... Foi... Subiu o rio Cachoeira A gente subiu por um caminho e desceu por outro Saímos lá da ponta da pita Na veste de Estela de Antonina Subiu até na estrada lá de Guaraquiçaba Por uma... Uma variante do rio e descemos por outro Subimos num sol, no calor Ano passado, nos falaram lá que em Antonina tava a 60 graus Essa situação térmica Foi bem um dia desses Nossa... Passamos um calor nessa subida E tinha dado uma chuva muito forte lá pra cima Lá que tá agaçada né? Mas tá agaçada... O Cachoeira vem lá do bairro alto né? Tinha dado uma chuva lá e o... Mesmo que a gente tivesse subindo a maré Tava pronto Então já foi... Começou aí que era difícil né? Mas beleza... A gente venceu né? Conseguiu chegar lá Quando a gente chegou lá veio o tempo feio Veio uma nuvem escura E quando a gente viu já tinham raios Os raios eles estouravam ali assim ó... Aqui, ali, lá, lá... A gente tava em quatro E a gente só via aquelas pancadas assim... Aí a pior situação... Eu tava com um grande mestre nessa animada né? Um escalador que já tive muita experiência E ele pegou e... Quando eu cheguei pra ele tava com o olho arregalado assim... Eu falei assim... E daí cara? Ele falou assim... Porra! Que... Tá nervoso né? Eu peguei e falei pra ele... Pois é né? Falei assim... Cara e o que a gente faz mano dessa? Ele pegou o olho e eu falei assim... Não sei... Isso aqui é o pior né? Isso daqui é o seu experiência... Vocês sabem que... Dar uma explicação pra vocês moçada... Isso aqui é tudo uma brincadeira tá? É realmente... Vamos voltar a falar que eu ganhei esse curo né? Mas vamos... Intermediando aí... É... O raio ele tem uma situação bastante perigosa nas montanhas... E a gente teve um grupo de amigos que teve um... Um incidente com o raio lá no Canadá... E... Ele... Um dos nossos amigos foi pego por um raio... Ele se queimou... Com uma queimadura super feia... Não acreditava que tivesse em sério a situação dele... Até que eles mostraram pro pessoal lá... Por sinal um escalador médico né? Que veio, olhou e falou... Você tem que ser evacuado daqui nesse momento... Veio o helicóptero e evacuou ele... E esse pessoal lá do Canadá... Deixou... Comentou que... Pra eles a única maneira de você lidar com o raio... Sabe qual é? Estando uma pessoa a cada 50 metros de uma da outra... Então deu um raio e eu vou estar aqui... E o Mário vai estar a 50 metros... De mim... Certo? Mas sabe por que a gente faz isso? Não que o raio não cair... Porque se o raio cair... A pessoa que estava a 50 metros de você tem cheiro de ledger... Então vocês veem que... Dramático o momento... Não, não, não... Estamos falando do Power... Mas vocês sabem que no Brasil... Tirando a situação nossa do esporte de aventura... O raio... Ele é o... O fenômeno climático... Que mais... Mata pessoas no Brasil... Ninguém mata mais... Porque existem países assim... Que tem problema com vento... Buracão... Terremoto... E tudo mais... E aqui a gente tem problema com o raio... Por isso que na nossa família... Tiveram um familiar já aqui... Que vieram a falecer com o raio... Muita gente que morre por raio... Então esse é um grande problema do ecoturismo... A galera tem que se ligar muito... É claro que agora... Vamos falar de uma maneira certa... Se a gente vê que a condição não está para o passeio... A gente não vai... A gente não sai... Mas mesmo na água... Você está mais protegido do raio... Do que se você estiver na terra... Debaixo de uma árvore... Porque uma árvore que está com as suas raízes lá... Ela é muito mais condutora de energia... Do que a gente na água... Porque não tem a condução... Entende? Então é uma situação assim... Que até aí mesmo... O raio... É... É seguro... Maravilha? Então os nossos riscos de caiaque... A gente deduz que são mínimos... Os menores... Que possam existir... Melhor época do ano... Então assim... A gente veio aqui conversar com o Thiago da Picafra... A gente falou assim... Thiago vamos fazer uma palestra... A gente veio aqui em junho... Aí o Thiago olhou para nós e falou assim... Cara... Mas agora não é época de caiaque... Agora é época de montanha... Né Thiago? E acredita que em junho... A gente estava fazendo um monte de passeia de caiaque... Vendendo passeia doidada... A galera ainda tem tudo... E vamos passear... Por quê? Porque realmente é o inverno... Assim como o verão... Primavera e outono... São bons meses para o caiaque... No verão... A gente tem aquele calor... Que é a vontade da próxima água... A gente se joga... Tem toda essa brincadeira aí... No inverno... A gente encontra condições perfeitas... Climáticas... Dias de céu azul... Limpos... No litoral... A gente sempre encontra esse foguezinho... Essa nipinazinha pela manhã... Que dá um grau especial... Nessa foto aqui por sinal... Super importante... A gente vê ali o Pico Paraná... Pico Paraná... Em Tirati... Né? Estamos lá... A grande montanha aí... Do nosso estado... É... A moçada remando... Já contemplando eles ali... Estamos também em Antonina... Nessa foto... E... E a gente... Nesse ano... Falou... Vamos andar de caiaque no inverno... Vamos andar de caiaque no inverno... Vamos andar de caiaque no inverno... Teve uma situação... Que a gente sofreu... A gente ia descer... E encontrava sol... Sol... Tempo bom... Tempo bom... É claro que agora... Do inverno pro verão... A gente... É... Duplicou... A gente estava fazendo dois caiaques por mês... No inverno... Mas estamos fazendo quatro numa base... Mais ou menos assim... Por aí... Então vocês vejam assim... Que... Claro... O pessoal procura mais... Mas... Podem ter certeza... Que os passeios de inverno... Frimavera e outono... São excelentes... Para essa atividade... Resumindo... Não tem tempo ruim... Todo ano... Dá para a gente remar... Então é bem bacana... O melhor local... O melhor lugar é aqui... E agora... Vocês podem ter certeza absoluta disso... Quem é de outro lugar... Imagina se você morasse em São Paulo... Tem agora a Piranga... Tem a Billings... E tem lá o litoral... Maravilha... Aqui a gente tem cinco represas... Em Curitiba e no Geometropolitano... Cinco represas... A Baía de Guaratuba... Só isso daqui... Aqui... Se a gente der um passinho... Para o quintal de casa do vizinho... Que é Santa Catarina... A gente vai ter a Baía de São Francisco... A Baía da Babitonga... A gente vai ter... Toda a região ali... De Bombinhas... Governador Celso Ramos... Florianópolis... Que já são super top... E se a gente for visitar... Para nossos amigos em São Paulo... A gente... Pouquinho... A gente chega em Paraty... Chega nas regiões ali também... Do... Canal do Varadouro... Ilha Cumprida... São lugares excelentes... Mas Curitiba... Está sim... Mega privilegiado... Terço de ouro da Canoaria... Sem dúvida alguma... É... Como a gente falou... Só as represas aqui... A gente vai lançar agora um... Que vai ser... Na represa... Passaúna... É... Já... Já avisando a galera... Vai ser um caioque bem voltado... Para quem está começando... Assim... Né... Uma represa dentro de Curitiba... Que... Onde é que está tendo uma atividade... Até que constante... De navegação lá... Né... Mas fora essa daí... Tem a Vossoroca... Que a gente conhece... Tem a Capibari... Onde a gente passeia... Tem as represas 2 e 3... De Piracuara... A 1 é proibida... Mas... Tem um projeto também... De abrir ela... É... Tem a represa Rio Verde... Uma represa da Petrobras... Que está entre... Campo Larga e Araucária... E... Mas... Deve ter mais alguma aí... Que passeia... É... Mas só aí... Já deu um... Um grupo bom... De represa... Com a Água... Que vocês fazem... Ah... E também... É... A gente vai lá... Faz o Rapel... Com a represa... Lá na... Lagoa Azul... Lindo... Lindo... É... É... Então aqui... Vou... Ser meio... Vamos... Vou contar... Algumas histórias... Do mundo do caiaque... Algumas clássicas... Que ficaram... Essa é a Freya Hoppe Master... É o nome dela... Ela é uma Aleman... E ela... Os projetos dela... Não são pequenos não... Quando a gente vence dar uma volta ali... Ela simplesmente dá uma volta na América do Sul... Ela deu a volta na Austrália... Ela deu a volta na Nova Zelândia... Então ela pega... Ela deu a volta... E ela assim... Ela ficou famosa... Porque há dois... Três anos atrás... Ela passou aqui no Brasil... Então ela deu a volta na América do Sul inteira... Ela desceu toda a nossa costa... Ela foi lá para a Argentina... Ela subiu por toda a costa... Do Chile... Do Peru... Equador... Subiu até lá no Canal do Panamá... Cruzou o Canal do Panamá... Desceu de novo... Fechou a volta dela... Assim como ela deu a volta na Austrália... Então assim... Essa mulher é casca grossa... Ela é um mulherão... Eu diria assim... Porque ela realmente é uma mulher grande... Assim... Sabe? É claro que... Do jeito alemão ser... Ela não vai na louca... Ela chega com toda uma estrutura... Quando ela chega a marinha está esperando... Então assim... Aqui no Brasil... Ela recebeu apoio de vários canoistas e navegadores... Quando ela passou aqui... Ela passou aqui para o Paranaguá... Entrou pelo Canal do Marador... E disse que é bem legal... Então ela... E o que é legal... O nome dela é Freya Hoffmann... Eu não sei como é que pronuncia... Morf, morf, morf... Tem que dar uma latida... Assim que deu certo... Falso... É... Então assim... Se vocês quiserem mais sobre ela... O legal dela... É que ela é... Como diria assim... É bem legal... Isso é bacana... Porque nessas aventuras... Bate muita curiosidade... Onde é que ela dá... Como é que vai ser... Como é que vai ser... Será que ela chegou em algum lugar... Então ela... Ela está online o tempo todo... Então... Freya Hoffmann... O... O segundo aqui... O nome dele está pequenininho ali... É o Jongo... Juliano Jongo... Esse cara escreveu um livro... Eu tenho esse livro em casa... Bacana... Eu desencontro ele na... Na... Estante virtual... É chamou... Escreveu um livro chamado... Pequenica... Esse figura aí... Ele foi lá para Patagônia... Ele era escalador... Ele foi lá para Patagônia... Em 1982... 83... Já passou agora... Certinho... Mas nos anos 80... Um canaque inflável... Com uma lanterna de cabeça... Que tinham acabado de inventá-la... Na Itália... Sem comida... Porque a aventura dele... Ia durar 30 dias... Então ele falou... Se eu não vou levar comida... Porque eu não vou ter comida... Para levar durante 30 dias... Então eu já vou começar... Sem comida... E ele nunca tinha... Arremado na vida... E ele foi lá... Para o sul da Patagônia... No inverno... Então você imagina... A situação... Que o cara se colocou... Sem comida... Ele ficou lá... Durante 30 dias... A lanterna de cabeça dele... Não funcionou na primeira noite... Já estragou... E ele viveu... Todas as experiências... Que foram... Mais de 30 dias... Parando nos lugares... Morrendo de frio... Então ele corria... Para se aquecer... É uma história... Bem interessante... E vocês encontram... Isso daí... No livro... Tequenica... Mesma coisa... A gente vai dar... Perguntas... Se tiverem curiosidade... Perguntem depois... Para a gente... No WhatsApp... Alguma coisa... É um livro lindo... De ler... O final é um pouco engraçado... Porque ele acaba lá... Em Porto Williams... Um pouquinho mais para baixo... Na verdade... Ele vai um pouquinho mais além... De Porto Williams... E volta... E levam ele lá... Para uma base... Quando ele chega... Nessa base... Ele conta... Ele ia lá... Na cozinha... Da base militar... Que ele ficou ali... Ele comia farinha... Com a mão... Com a boca... Assim... Ele roubava a farinha... Da cozinha... Porque ele ficou lá... Todo esse tempo... Só comendo algo... Comia o que tinha... Como eu falei para vocês... Ele não levou comida... Porque ele falou... Não adianta... Não vai dar 30 dias de comida... Então nem vou levar... E todo dia... Ele arrumava muito... Porque ele comia água... Ele estudou... O que dava para comer... E quando ele chegou lá... O pessoal pegou e falou... Assim... Sabe... Como é que é que fala... Os lobos do mar... Aqueles lobos do mar... Que tem lá... Lá na Patagônia... Viam navegadores... Casca grossa... Falaram... Óbvio... Chegou um cara... E comentaram... Com o pessoal lá... Os pescadores... Tem um cara que chegou... Com um caiaque... E olha... É sinistro... Daí foi lá... O livro acaba assim... Ele que escreveu o livro... Pelo menos... Não estou mentindo... Aí chega um cara lá... Olha... Conta a tua história... Aí ele conta... Não... Porque eu vim lá... De... Punta Arenas... Estava lá longe... Passaram por todas as Bahias... Daí o... Esse lobos do mar... Olha para ele... E fala assim... É... Você é um louco... Então é uma experiência... Que fica assim... Muito mais sobre... As capacidades... Ou... Realmente... A questão de você não ter medo... E de você se jogar... Né... Porque ele é um pouco diferente... Do Amir Klink... Quem conhece o Amir Klink... Aqui... Sabe que o Amir Klink... É um cara... Da logística... Ele dá palestra... No mundo inteiro... Falando sobre... Ele organiza a firma... Falando sobre... Como organizar... Como ser... Metódico... Como não esquecer... Como se planejar... Né... Ele é um pouco diferente... O Amir Klink fala... Quando vai começar a uma expedição... Eu simplesmente... Entro no bar... E vou... Porque a dificuldade... Já acabou... A dificuldade é organizar... O Diogo já se jogou... Vocês imaginem galera... Um caiaque em plato... Na Patagônia do Inverno... Ele falava assim... Que gelava... Porque daí... Imagina... A borracha... Dava contato... Do corpo dele... Com água engelada... Então aí vai... Mas é muito bacana... Livro Tecnica... Do Diogo... Grandes Aventuras... Esse aqui... O Fuchs... Cristian Fuchs... Daqui do Brasil... É... Um grande mestre... Que a gente tem... É... Grande amigo também... E o Cristian Fuchs... Ele... Fabrica... O Rayac Eclipse... Ele vem há muito tempo... Fazendo expedições... Através da Arueira... Que é a empresa dele... Ele... Dá curso... E ele... Recentemente... Acabou... De fazer a Costa do Brasil... Um grande feito... Para nós brasileiros... A gente tem... Grandes Canoistas... Fabio Hein... Uma turma toda... Que a gente fala... A galera do Sul... E... Mas o Cristian é um cara... Que merece ser lembrado... Nessa palestra... Porque o Cristian é um cara... Que se dedicou... Se dedica muito... Não só... As suas aventuras... Que não são poucas... São grandes aventuras... Mas sim... Construir um caiaque... Melhorar o caiaque brasileiro... É um cara... Que está sempre ajudando... Muito a moçada... E também está ensinando... Através da empresa dele... Do Cristian eu conto uma história... Que é interessante... É... Quando... Ele foi dar uma volta... No Brasil... Quando ele fez um trecho... Aqui do Sul... Ele estava chegando... Em Bombinhas... Ali na circultura... E... Daí ele... Ele foi remar... Sim... Tinha dois... Dois... Piazinhos... Uma... Não sei se era... Pia... Também... Pode estar assistindo... Se eu estiver errado... Desculpa pela história... Mas é... Essa que eu me lembro... Tinha duas pessoas... Vindo... Tinha duas pessoas... De remo... A gente viaja para Argentina... Você vê... A cada cinco carros... Passando pelo menos três... Tem caiaque em cima... Então eles amam... Com cima e pro baixo... Os caiaques... Eu acho que exagerei... De cinco a três... Exagero... Mas de dez... Três... O Guilherme... O Guilherme... O Guilherme... Tem bastante... Então assim... Eles amam muito... Essa coisa do caiaque... Aqui no Brasil... Está vindo devagarzinho... Mas eles são... Super energizados nisso... E a primeira pessoa... Antes do... Um americano... Que me ajudou... Na questão do conhecimento... Era uma argentina... Que falava assim... Ela falava... Vem lá na frente... Só para entrar... Então eles aprendem... Uma cultura que eles têm... Muito desenvolvida... Então ficou engraçada... Essa história do Christian... De apostar... Uma corrida... Dos argentinos... E ainda... Acho que até perdeu... Nem me lembro... Como é que foi o final... Aí... Vamos também assim... Comentando a história do Solo... Solo é um filme... Que a gente encontra... Na internet... Feito pela Marginal Geográfica... De um cara... Que foi fazer a travessia... Antá... Austrália... Nova Zelândia... Filme bem interessante... Filme... Bastante... Dramático... Porque ele morre... Nesse filme... Durante esse filme... Ele morre... Mas é um filme... Que mostra essa última... Esse último... O cruzo... Que ele fez na vida... É... Eu não lembro o nome... Desse remador... Agora... Mas ele é um grande remador... Que ele fez muitas viagens... Pela Antártida... É... Mas é bem legal... Fácil decorar esse nome... Solo... E vocês encontram ele... E ela... É... Uma história... Maluta... Porque... O cara... Nesse filme... Assim... O filme começa... Com ele partindo... Na praia... Com a cara branca... De... Protetor Solar... Era uma coisa meio assustadora... Assim... O filhinho dele... De colo... De campo... E a mulher... E daí... Depois... Assim... Foi um final feliz... Mas... Toda a história... Que esse remador... Na vida dele... Fez... Foi muito bacana... Ficou muito respeito... E tem aí... A... A historinha dele... E... Por último... Ali que eu coloquei... História de uns amigos nossos... Que desceram aqui... Do... Pegaram o Rio Ribeira... Perto... Vamos... Um pouquinho mais pra frente... Acho que Adrianópolis... E o Ribeira já está grande... Porque antes... Adrianópolis... Eles já conhecem... Eles foram de Adrianópolis... Desceram até Registo... E de Registo... Eles subiram pela praia... Até a Praia de Leque... A aventura do... Renato Kalinoski... E... Da sua esposa... Renato lá... Da... Pizzaria Calabouço... Ele também é um mestrão... Nosso vizinho lá... No povo lá... E foi a primeira vez... Assim... Que isso ele já fez... Ah... Quem está aí... Também... Se alguém está aí... Lembra... Acho que ele fez isso... Há uns 30 anos atrás... 25 anos atrás... Foi uma grande aventura... Que ele fez pra gente... Uma avó... Assim... Ó... Tô indo ao bar de caiaque... Fazer... E aí... O caiaque... Não fazia... Não fazia... Não fazia... Não fazia... Não fazia... Não fazia... Alguma coisa assim... Que eles saíram daqui... E fizeram... É... Eu e a minha esposa... A gente pegou... Fez uma viagem... Que também não é tão grande... Mas... Ela até tem comigo... Não fazia... Porque vocês sabem... Que o caiaque duplo... Separou dois casais... Tá... Vocês também... Então assim... Mas assim... Ou o caiaque duplo... Separou ele junto... Então a gente estava numa certa crise... Aquelas crises que tem a cada três... Passando... Graças a Deus... Que a gente é leve... Na verdade... A gente achou que a crise era uma desculpa... Tomara que a Silvia esteja assistindo... Eu acho que ela está assistindo... Né? Então... E a gente pegou e... E falou assim... Ó... A gente está precisando de uma viagem... Né? Então as vozes ficaram com o nosso filhote... E a gente partiu uma viagem... Lá de Cananeia... A Antonina... É claro que nesse momento... O Baio Racha... Né? Juntou... É... Estamos super bem... Até hoje... Melhor do que nunca... Essa viagem já veio a pena... Mas o pessoal sempre brinca que... O caiaque duplo... Que tem aquela... O caiaque duplo... Que tem aquela coisa de remate... Um... Um mais... Né? Mas assim... Foi uma viagem super bacana... Vai ter uma foto... Que eu vou mostrar para vocês... E... E... E vocês vejam assim... Esse é um clássico... Daqui da nossa região... Que é sair de São Paulo... Cananeia... E chegar aqui no Paraná... E fez ela... Bem tranquilamente... A gente parou lá na ilha... Do Cardoso... Esperou uma chuva vir... Fizemos para o inverno... Linda... Lindo... Lindo... E é um dos grandes clássicos... Também brasileiros... Inclusive o Christian... Ele vem lá de São Paulo... Traz uma galera de São Paulo... Para fazer... Essa viagem... No canal do Paraná... Mais uma aventura... Que a gente tem aqui... No quintal do caso... O difícil é só... Que alguém tem que te levar... Lá... Para a Cananeia... Tem que ter um amigo... E alguém tem que buscar... Em Antonina... Né... Não é... É por aí... A notícia... É... E a gente pegou... E... No meio dessa história toda... Quer dizer... No meio dessa história toda... Não... No meio dessa história toda... Não... No meio dessa história toda... Não... Certo... Então... O Google Earth... Ele tem um contato... Através de um programa chamado... GPS... Do Google Earth... Que você marca um ponto... Do Google Earth... E o teu GPS... Lê... Esse ponto... Maravilha... E assim... Eu fui estudando... A Bahia do Paraná... Através... Do Google Earth... Então... Eu fazia uma viagem... Com o Mário... E falou assim... Como é que você faz... Para ir lá... No Faizqueira... Vou no Faizqueira... E vou subir o Cachoeira... E eu estava... No começo... Eu tinha oportunidade... Devido ao meu trabalho... De poder fazer... Algumas viagens... De três... De quatro dias... Jumia uns dias... Fora de casa... E assim... A gente foi somando... Quilometragens... Então... Beleza... E a gente foi somando... Quilometragens... Então... A gente somou... Assim... 1.500 km... Eu saia de casa... E media... No Google Earth... Que eu ia viajar... 150 km... Nesse passeio... Aí... Eu ia viajar... 200 km... Em cada viagem... Eu aparecia... Minhas fotografias... E meu número de quilometragens... Um dia... Eu resolvi somar... Foi quando a gente fechou... 1.500 km... Eu falo... A gente... Essa viagem foi feita... 80% sozinho... E 20%... Com amigos... Na verdade... Era um montanhista... Escaladores... Que eu fui... Colocando no caiaque... Hoje... Todos esses escaladores... Tem caiaque... E a gente foi... 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 A gente foi conhecendo... E acabou... E no final disso... A gente tinha andado... Por tudo... Nós fomos lá... Na Chaca do Mar... Um dia... Lá... Subimos lá... No rio Assumqui... Lá em cima... O gazeiro dele não acreditou... E... Uma viagem de 5 dias... Que eu fiz com o Rude... E assim foi... Fomos conhecendo... A Enseada do Brito... O rio Assumqui... O rio Cego Negra... O rio Guaraqueçaba... O rio Tagaçaba... E todo o Paraná... Toda a região... Então... Aqui tem uma fotinha... Que nós vimos... Para você ver... É... A região... Né... Algumas coisinhas... Que rolarem... Para mudar o mar... Então... Olha só... Essa daqui é a nossa baía... Aqui ó... Baía de Antumina... Todos os rios... Rio Cachoeira... Aqui dá um pico Paraná... Tudo isso daqui... São riosinhos... Rio do Nunes... Que a gente vai fazer em breve... Rio Cacatu... Rio Cachoeira... Aí aqui a gente tem... A Baía de Paranaguá... A Ilha do Mel... A Ilha do Superaguí... É... Ilha das Peças aqui... A Ilha do Superaguí... Que é um parque nacional... O Rio Superaguí... Que é esse rio que sobe aqui ó... Que é muito legal... Aqui tem a... A Ilha do... Do Pinheiro... Que é a Ilha do Papagaio da Cara Roxa... Aqui... A... Baía dos Pinheiros... Então... Vocês começam a observar o quanto a coisa não tem... A região de Guaraqueçaba... A Guaraqueçaba tá aqui ó... Baía do Brito... Aqui tá o Rio Assumgui... Né Mari? Aqui é o Rio... É... Rio Serra Negra... Né? Então assim... Tudo isso daqui é o nosso... Nosso pintal de casa... Isso daqui gente... Isso daqui é um coração verde... Isso aqui sobrou... Eu aproveito pra cima agora... A grande... Reserva de Mata Atlântica... Isso é meio... Né? O medo que sobrou do Brasil daqui... Não tem porto... Não ando... Não tem barco... Não tem nada... Nós temos os caixas... A gente pode andar por tudo isso daí... Então esse... De repente quando eu me persegui... Eu tava louco pra conhecer tudo isso daí... Saiu reportagem... Sem fotografia... Sem trabalho... Eu tava terminando a faculdade de jornalismo também... Eu aproveitei... Foi uma viagem fantástica... Maravilhosa... É... Pouca gente... Fazendo isso até hoje... Porque a gente tava... Na parte da viagem que a gente fez... Cheguei lá... O pescador falou assim... Pô... Ano passado você não veio né? Eu falei... Pois é... E alguém veio aí? Eu fiquei imaginando... Né? Com tanta caixa... Com tanta opção pra gente comprar... Alguém passou aí... Eu achei que ele ia lá... Passou um grupo de flores... E aí? Não passou mais ninguém... E olha o tamanho da nossa brincadeira aí... Então aqui... Como eu contei pra vocês... Aqui do Baradouro... O nosso caiaquinho... A gente parou naquela cachoeira que tem lá... Na ilha do Cardoso... Aqui tinha nossas coisas atrás... Ó... Uma caixinha dessas organizadoras... E eu vim aqui nesse daqui da frente... Não deixava... Tipo fominha né? Que ia ficar lá na frente do caiaque... Vendo tudo... Mas era por causa que eu tinha desculpa da guerra... Não... Mas se quiser encontrar lá... É... Aqui em Santa Catarina... Florianópolis... Sabadão... Lembrando também... Indo lá pra Boninhas... É... Essa aqui... Nesse momento... A gente tá dando a volta... Na ilha do Porto Belo... Aqui exatamente... A parte de trás da ilha do Porto Belo... Tá certo... Também a gente faz essa... Essa viagem que é bem legal... Lá em Porto Belo... A gente vai pra... Da ilha do Porto... Faz a volta na ilha... E vai lá pra... Praia lá... Pra Xaná... Aqui em Paraty... É... 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 Angra dos Reis ali... É... Essa é uma remada lindona também... Que a gente foi várias vezes lá já... Aqui uma viagem que a gente fez pra Patagônia... Quando a gente comprou esse caiaque aí... A gente fez uma viagem que a gente chegou ela de... É... É... Do Pacífico ao Atlântico... Então a gente levou um caiaquinho... Andou aqui no Atlântico... Levou um caiaquinho pra lá... Seu John Top... Andou lá no Pacífico... Comprou um caiaque aqui no Chile... E veio andar aqui... É... É... A gente tava já viajando... Então a gente se encontrou... Né... Lá... Eu com a minha escola... A gente se encontrou... Fez uma festa lá... E depois cada um subiu pra um lado... Na construção do Chile... A gente foi buscar lugares... Pra... Pra... Remar... E... Nessa situação aqui... A gente tá andando em Ornopirem... Aqui é Pacífico... É... Abrigado né... Claro que a gente não quer usar... Né... Que... Obrigado... Olá... Muito bom... Muito bom... Um dia lá... A gente falou... Que... Vocês estão a fim de... Voltar os cinco dias... Antes de nós pararmos... No prazo... A gente não é permitida... 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 A gente tá andando em Ornopirem... Sempre assim... Não é permitida... Não é permitida... A gente saiu de lá... Veio pra Santa Catarina... Colocou o caiaque... Então... Que veio no Pacífico... Colocou o Atlântico... E fechou a viagem... Tudo isso... Com um rackzinho... Com um carro... Com... Não muito dinheiro... Com vontade de viajar... Coração aberto pra aventura... Né... E é... Tá aí... Né... Tem gente que fala assim... Ah meu sonho ir pra Europa... Pô... Maravilha... Vai mesmo... Mas não esquece... Que tem coisa legal... Pra fazer aqui também... Nessa remadinha... Porto Belo... Araçá... Tenda de Porto Belo... Depois Cachadaço... Né... E Araçá ali... Nossa última... Ainda lá... O Guilherme era assim... Que meu parceiro... O Guilherme... Pode ser uma vontade... Deve olhar essas fotos... É... Eu sou o fotógrafo... É... É... Aqui... É... Essa foto aqui... Ela tá lá em São Chico... Numa remada maravilhosa... Talvez a nossa remada... De maior estrutura... Super convidados do mundo... Tem um almoço delicioso... No final dessa remada... Linda... Linda... É... Acontece em janeiro... Ela de volta... Né... 19 de janeiro... E... E... Então assim... Nosso trabalho com o Hospital de Casa... Como a gente falou... Tem um mini curso... A gente oferece transporte... Oferece um lanche... As fotografias... E também... A gente tá com os guias cadastrados... Pelo cadastro... E já... Nota um pouquinho... Do nosso comportamento... Com essa atividade... Que é o turismo... Que é... O ecoturismo... Galera... Super feliz... Foi um dia lindo... É... Essa remada... Nas vezes que a gente fez ela... Ela sempre começou desse jeito... Depois tem um sol... Deir... Rá... Tá... É... Mas todo mundo animado... Aí... Você tem ansiedade... Na cara de todo mundo... Que horas não fracas... Aqui... Chegando em Guaratuba... É... Depois da gente remar... Pelo canal... A gente sobe esse rio... É uma viagem tridimensional... E aérea... Porque a gente... Mais ou menos... Rema durante uns 15 minutos... Com uma... Um calado... Que a gente chama... Com tempo de utilização... Calado... Um calado... Super baixinho... Com água extremamente... Transparente... Uma água bem... Muito limpa... Com aquelas pedras passadas... Então é... Salto baratinho... E Guaraná... Sem dúvida... Uma das remadas... Mais legais... Que a gente tem... Porque esse final... É... É... Muito legal... Mas... É uma das mais exigentes... Exigente... Mas o que que acontece... Quando a gente fala... Exigente... A gente conta muito... Com a maré... Certo? Né... Mônica... A última vez... A maré levou a gente... Trouxe... A gente remava... Assim... Eu tenho GPS aqui... Via velocidades... Nossa remava 8... 7 e meio... Já vai remar 9 por hora... E tivemos aí... Numa situação... Nessa... Esmalha do Guaratuba... Que é muito bom... Até ficar registrado... Eu peguei e vi um Guará... Eu vi um Guará... Tinha visto só duas vezes... Na minha vida... Um Guará... Você sabe o que é um Guará? Ele passa um vermelho... 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 Mas assim... Incantecente vermelho dele... E eu vi um Guará... Daí eu falei assim... Nossa... Eu já falei um Guará... E fiquei preocupado... Em tirar uma foto do Guará... E depois chegar perto do Guará... Para tirar uma foto... Quando eu fui tirar uma foto desse Guará... Eu vi que tinha um 2... Aí a gente observou... Que do outro lado... Eu tinha um 3... A gente viu uma revoada... Que na minha cabeça... Passava de 200 a 300... Guarás... Mas a rara coisa que biólogo... Ficava vermelho o céu... Ficava vermelho o céu... Mas não dava para descrever... Foi impressionante... Inclusive o Fernando estava com a gente... E ele é biólogo... Ele falou... Cara... Olha... Então foi muito legal... Isso daí também é uma coisa... Que a gente tem... O Guará é um básico... Difícil... De ver... E é uma revoada... Dos centros... Guarás... Eu fiquei para trás... Eu sou... Eu sou... Eu sempre ia perguntar... Estava o Anderson... Daqui a pouco... Ele falou... Olha para cima... Eu não tinha coisa... Eu estava olhando para frente... Eu estava olhando para frente... Falei mano... Esperava a bicicela... Para chegar atrás... Aí olha para cima... O cara... Quando eu olhei... Aquela coisa... Uma nuvem vermelha... Não... E aí a pessoa... Querendo tirar foto... Falei... Não... Vou deixar uma foto para eles... Foi incrível... Não tem... Não tem a foto que guardasse isso... Foi incrível... Não era... É assim... Vinha uma nuvem... Vinha uma segunda... Algo surreal... Então... Também está aí... Na nossa baiazinha... É... Aqui... Comecinho da mesma remada... Guaratuba... Atrás do... Cabaraquara... Aqui... A gente está lá em... Caiobá... Bem no município de Caiobá... Eu falo assim... O que você vai fazer esse ponto de semana? Para Caiobá... Dê uma foto... Esse próximo foto que eu falasse... Você não foi para Caiobá... Mas aqui é... Caiobá... Matinhos... Caiobá... Só a... A... Bahia... Que chama Guaratuba... Mas se eu não me engano... Aí assim... Nós estamos aí no município de Matinhos... Na rio de Caiobá... Aqui... Subindo o rio do Nunes... Quase chegando na ponte... Uma remada que a gente faz daqui a duas semanas... Chamada Águas Cristalinas... Linda... A gente vai descer o rio Cacatu... E com o amarelo... Vai subir o rio do Nunes... Muito legal essa remada... Uma remada feita em água doce... O tempo inteiro... É... A gente sai... Dessa água... Como a gente falou... Cristalina... Pegue um pouquinho de Bahia... E sobe... Bem show de bola... Dá 12km de remada... Uma partida em... Antonina... Aqui é o que está nessa foto... Pico Paraná de novo lá... Saindo ali da ponta da vida... Para uma remada... Também em Antonina... Uma... Esse é o momento de... Por incrível que parece... Nós estamos numa roubada... Se alguém está aí... Se você está aí... Vapirescu... Você lembra disso daqui... A galera... Tem uma moçada... Que vai lembrar disso daqui... Então... Nessa foto... A gente está numa roubada... Isso é uma roubada... De caiaque... Certo? Nós estávamos numa força... De maré... Estava todo mundo sendo jogado... Estava ali... O último ali... Então... É... Foi meio que... A próxima vez... A gente estava... Todo mundo sorrindo... No meio da roubada... Então... A gente faz... As vezes... As vezes... O caiaque... É difícil... Se alimenta... Eu estou preso numa boi... Então estou todo preso... É bem bacana... Bem joia... Mas realmente... Estamos numa roubada aí... É... Acontece só aqui... Como é que ela... O Tiago... Tiago... Hein, Tiagão... Vai que você está assistindo a gente... Lembra dessa foto aqui... Eu tentei colocar um colete em você... Desenhado ali... Mas eu preferi deixar ele assim... Ele estava sem colete... Tirou o colete... Eu falei... Pula... Tiagão... Mas... Fez a aventura dele... Tiagão é um grande amigo nosso... Daqueles que... Sabe... Desafiador... Forte abraço... Tiagão... Mais uma em Antonina... Uma foto bonita... É... Pássaro chegando ali... Eu acho que é um... Biguá que está chegando ali... Numa boia... A gente entende assim... Como são grandes... Os espaços... A gente ficou referência às boias... A galera gosta de chegar numa boia... Né... Ali... Então... Foi um registro que a gente fez... É... O Alexandre... Bahia de Guaratuba... Também... Um dia bonito... Um dia que começou com sol... Um dia com chuva... Eu gosto bastante dessa... É... Também o kayak tem um pouco disso... Né... Se você vai só para o céu azul... É só a céu azul... Se você vai para o mundo... E também tem o seu diferencial... Tem a sua beleza... Né... A natureza... Se esconde as montanhas... Elas trabalham... Junto com a... Com as úbeis... É muito legal... É... Um pouquinho de ação... Remada de São Francisco... Também... Uma remada boa... Mãe e filha... Levantando a água ali... Ó... Até para... Pegar os fundados... Delas ali... A... A... A Jéssica... E a mãe dela... A Jéssica... E a mãe dela... Mais uma do... Cabaraquara... Aqui a remada que a gente vai no sábado... Para a educação... Por gentileza a roda... Com pareceu... A água né... A praia que você chega... Facilmente de caiaque... E muito dificilmente andando... Chega de barco lá... E eu tô num trampolim aqui... Tirando a foto... A gente tem antecipio da Kital? Tem né... Quem tem antecipio da Kital... Tem aquele trampolimzinho... Pudando... É desse trampolim... E pra... Quase fechando... Uma foto na... Represa... De... Caiguava... Piracuarã... Linda... Essa aqui tá o... O... Vi atrás... Né... E... Lindona... Isso aqui é... Um pouquinho da... Mata Atlântica... Que a gente chama de transição... Né... Floresta de Araucária... Mata Atlântica... Tem ali... Né... Aqui tá o Morro do Canal... Vigia... Morro do Canal... Mais uma do circuito... Águas Cristalinas... Bem sossegado... Assim... Gostoso... E... Uma lá... Na... 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 Pedreira... Lagoa Azul... Né... Uma remada... Bem bonita... Numa água... De cor de filha... Não é uma remada... Longa... Mas é uma remada... Que dá pra gente curtir o caiaque... Porém... Essa atividade... Ela tá ligada... Com o rapel... Então a gente faz o rapel... E depois... Faz a remada... É... Lindo lugar... É... Pra poupar um pouquinho as fotografias... Eu não tirei a foto da pedreira... Mas quem conhece... Sabe que é uma coisa... Mais história... Então... É um rapel... Um caiaque... Essa atividade... Acontece daqui também... Há duas semanas... Logo depois do circuito... Lá das Cristalinas... Então a gente tá hoje... Com 15 passeios... A gente consegue oferecer caiaque... Pra... 20 clientes... São 20 pessoas... No total... É... Mais uma patinha também... Aqui lá de Guaratuba... Né... Sem dúvida alguma... São passeios... Top... Passeios que qualquer... Canoista do Brasil... Se viesse pra Curitiba... Falaria assim... Meu... Deus... Vocês... Tem tudo na mão... Então a gente... A gente... É... É... Sortudo das pessoas... Que estão aproveitando... A gente acredita... Mas a resposta... Tá no ar, né... Será que... O que vai acontecer... Com o pé aqui em Curitiba... Será que vai explodir... Será que nunca vai explodir... Mas sem dúvida... A gente está... Desenvolvendo uma atividade... É... Maravilhosa... Com todos os potenciais... Que o meio ambiente pode oferecer... Né... De isolamento... De segurança... Com mais... Eu acho isso aqui... Eu respeito a natureza... Que não é a natureza... É... É... Não tem impacto... Não tem impacto... Né... E tamo aí... Então assim... É... Aproveitem galera... Esses passeios todos aí... Contem com a gente... Peçam pra gente informação... De... Qual que é a situação... Por onde começar... Né... E vamos... Vamos desenvolvendo isso daí... Pra finalizar aqui... Ficou uma agendinha nossa... Certo... Hoje a gente teve uma alteração... A gente vai fazer um caiaque... Muito legal em Florianópolis... Em fevereiro... A gente vai fazer agora em dezembro... Devido a movimentação... Já de final de ano... A gente deixou ele pra fevereiro... Esse dia aqui... Vai rolar um caiaque... Selvagem... No dia... No dia... Oito... No dia oito... E... Muito legal... Aquele caiaque lá em Antonina... Certo... A gente tem agora... Esse final de semana... Bobinhas... No próximo final de semana... O Águas Cristalinas... E no domingo... Rapel na Pedreira com caiaque... No dia oito aqui... Que é esse daqui... Ficou... Um... Caiaque... Selvagem... Aí aqui... Um caiaque lá em Simbros... Praia Secretas... Bem legal... Tem uma trilha... Que é a Praia Costeira de Simbros... Né... Vai fazer esse caiaque lá em Simbros... E pra finalizar o ano... Um ano que foi... Muito legal... Da... Da Quintal de Casa... Um ano que a gente agradece demais... É... Tem uma galera aqui... Que são assim... Né... São... Se não fosse a... Né... Um seis também... Que deram uma força... Nos primeiros passeios... Né... Então a gente... Esse ano teve um ano assim... De... Desalvindo... Que eu tenho pra mim aqui... Queria agradecer a todo mundo... Que nos ajudou muito... Esse ano foi um ano incrível... Que a gente foi... Pra fora do Brasil... Um ano que a gente... Também está terminando... Pro pé direito... Com... Mais quase que... 3... 4 expedições internacionais... Prontas... E... A gente desenvolveu... Muito rápido... Mas se isso não acontece... No caso da gente... Acontece por causa da galera... A gente... Agradece demais... A confiança... Que todos vocês fizeram... Aqui tem amigos... Que deram um pontapé inicial... Que estavam com a gente... Em montanha... Chovendo... Mas estavam lá... A gente vai... Nos ensinaram muito... No começo... É... Vem e faça cara... Porque... Não é só pela gente... Saber por você... Pra te dar um passo... Pra... Pra vida... Começar a mudar... Nosso lema é... Lembre-se de viver... Não adianta... A gente tem trabalho... Tem compromisso... Tem conta... Vai ter as roubadas... Do dia a dia... Mas... É... Hoje em dia... Esse escape... Acabou sendo a melhor maneira... Do desestresse... Assim como esporte... Qualquer atividade saudável... A gente está convidando... Pra ir pro mato... Pra... Pra... Como se diria assim... Pra... Né? Mas com os amigos... Beleza? Vamos fazer o lado social... Vamos fazer a atividade... Acontecer na natureza... E vamos que vamos... Temos aqui... Pra finalizar aí... As nossas atividades... A gente está trabalhando hoje... Com... Caminhada... Escalada... Pontaísmo... Rapel... Kayak... Cavernas... Yoga... A gente faz yoga... Em espaços naturais... Tem o yoga... Marcado agora... Lá pra Santa Catarina... Pra guarda do baú... A gente faz yoga... O Morro Samombaia... Faz yoga... Que é perto do Ayagaba... Faz yoga na Ilha do Mel... Mergulho... Vai ter um mergulho em Boninhas... Rafting... Viagens nacionais... Tem um Jalapão acontecendo... Chapado dos Veadeiros... Paraty... Arraial do Cabo... Ilha Bela... Florianópolis... Serra Catarinense... Um monte de coisinha aí... E as viagens internacionais... Hoje nós estamos com a Mônica... A Mônica vai com a gente... Pra Atacama... Epa... A gente vai pro Atacama... Onde a gente vem... A gente vai pro Peru... A gente voltou de uma viagem... Que foi muito legal... E outras... É... Outras viagens que estão surgindo aí... Beleza? O trabalho é lento... É... Bastante árduo... Mas a gente tá fazendo isso daí... Da forma mais correta... Dando um passo... Para a nossa vida... Maravilha? É isso aí gente... Muito obrigado... Uma boa noite pra todo mundo... Um bom descanso... Que a gente tenha uma sexta-feira... Cheia de coisas boas... E que nesta sexta-feira... Baixe aquela vontade... Que ninguém tira... Via pro meio do mundo... Tá bom? Muito obrigado... Valeu... Muito obrigado... Muito obrigado... Por ter participado aqui com a gente... A gente fica muito contente... Que essa daqui seja... Que mesmo... Obrigado pela... Experiência... Que a gente possa estar... Juntando com vocês... Aqui... Com o pessoal aqui da Begata... E a gente até gostaria de... Sortear... Os participantes... Uma sacola estanca... De 10 litros... Tá? Isso daqui... É uma coisa que pode ajudar... Muito no ar... Que você vai tentar... Se enxugar com alguma coisa... Você percebe... Ela tá amanhada... É... Quem quiser... Participar aqui... Eu trouxe uns... Opa... Tá bom... Tá bom... Olha... Eu trouxe uns... Uns... Papeizinhos aqui... Que a gente vai sortear aqui dentro... Tá bom? Então quem... Quer... Tá com o nome já? Ah... Não, não... Tá com os números... A gente separa aqui... E a gente já... Já... É... Eu ganho... Eu ganho... Não, eu ganho... Não, eu ganho... Deixem... Deixa pra galera... Aí, vai que eu ganhe... Vai, vai... Mas vai... Tem que... É... Então... Quem quiser... Cortar ele no meio e... O que a gente vai ganhar? Um só, fica com seis. Seis, o seu? Vou chamar um dos nossos. Vai lá? Vai, vai, que vai ficar na tua mão. Vem lá, vem pra quem você vai sortear isso aí. É, vai dar uma briga. Número um. Não, eu queria dar barulhada, eu queria dar barulhada. Ai, 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 ai. Estou torcendo para ser o mesmo. Tem certeza que é. Ó, vai lá. De uma coisa, eu vou te dar. Esse cara aqui, ele não mata. Vai ser muito. Pra ele vai ser super útil. Essa daqui, melhor que eu consegui. É, muito choc. Você pode fazer barulhada? É tarde? É tarde? É tarde.